Tenta a sorte na chatuba, aqui seu azar é certo Pensa que não estou vendo, de longe eu te acerto A equipe tá montada pra não levantar suspeita Aqui a mira é desde o som que vai dançar a cabeça É melhor tu recuar, que o radinho espalhou O olheiro vai firmeza no morro, se esplanou Economize munição e vai pra casa mais cedo Se tentar você vai ver que não está daquele jeito A chatuba tá preparada, mano, tá daquele jeito Então destrava, destrava, quer pra manter o respeito Então destrava, destrava, quer pra manter o respeito MC2 e teu papo quer pra manter o respeito Então destrava, destrava, quer pra manter o respeito Então destrava, destrava MC2 e desse jeito Tenta a sorte na chatuba, aqui seu azar é certo Pensa que não estou vendo, de longe eu te acerto A equipe tá montada pra não levantar suspeita Aqui a mira é desde o som que vai dançar a cabeça É melhor tu recuar, que o radinho espalhou O olheiro vai firmeza no morro, se esplanou Economize munição e vai pra casa mais cedo Se tentar você vai ver que não está daquele jeito A chatuba tá preparada, mano, tá daquele jeito Então destrava, destrava, quer pra manter o respeito Então destrava, destrava, quer pra manter o respeito MC2 e teu papo quer pra manter o respeito Então destrava, quer pra manter o respeito Então destrava, quer pra manter o respeito